A nossa equipe da TV Nazaré recebeu informações por partes de pais de alunos do povoado Pau de Estopa que a escola do povoado foi completamente forrada, mas falta os ar-condicionados. A situação climática, os alunos estão reclamando do calor intenso que faz na parte da tarde principalmente. Vemos a Secretaria de Educação do município, conversamos com o secretário Heldo de Mello que nos passou informações a respeito da climatização da escola que já está previsto não só do povoado Pau de Estopa, mas de demais povoados aqui do município de Coruatá. Meu amigo Juvenil, primeiro quero lhe agradecer pela sua presença para que a gente possa tornar, ver o bem ao dia, ver o conhecimento de todo como é que a política educacional da Secretaria Municipal de Educação, determinada pelo nosso prefeito. Já disse de público várias vezes ele que nós vamos climatizar 100% as nossas redes. começamos a fazer isso aqui na sede e vamos estender para o campo. Mas o Pau de Estopa, ela tem um diferencial. Lá praticamente já foram comprados todos os ar-condicionados via PDDE e nós vamos fazer então somente uma completiva aqui por parte da SEMED. E isso vai acontecer logo. E não só lá, mas também em outras escolas. Já temos 100% o São Benedito, já temos 100% o residencial, temos 100% a Casa da Cultura e temos em alguns. Vamos fechar 100% agora o povoado bem aqui próximo, poço cumprido. E nós queremos estender isso para toda a rede. O senhor acredita que ainda nesse primeiro semestre será climatizada a escola no povoado Pau de Estopa? Com certeza. Daqui a uns dias vocês verão, juntamente com o prefeito, ele noticiando a quantidade de ar-condicionados que teremos para as nossas escolas.